O que não há é sem dúvida a seleção de agentes. Vamos lá, vamos que vamos então para esse segundo mapa da série. Será que acaba por aqui? Será que teremos um terceiro? Vamos descobrir em breve. E tá lá, vamos para a seleção de agentes então. NTK de Sova e o Mateuzinho de Viper. Aí a gente vai ter o Ravoc de Jet e o Denaro de Sky. Na sequência, Rafão ali pela The Union com o KO. E o Luke Zera trazendo o seu Harbour. O Punk com a Killjoy e o Chase de Jet. E para finalizar então, o Gu com Astra e o Riot de Killjoy. Então, diferenças aí nos controladores. Principalmente também no iniciador, né Tichinha? É, aquilo que nós comentamos, né? Que eu acabei de falar. O mapa ele não é um mapa ainda muito garantido em questão de composição. Cada um tem um estilo de ver e enxergar como esse mapa deve ser jogado. TBK são dois controladores e uma Sky de iniciadora. Do outro lado, são um controlador só, né? Que é a Astra e dois iniciadores buscando info, né? O KO e o Sova. Então, é bem diferente a maneira... Um time busca mais info, um time tira mais info. É bem diferente como você quer jogar. As duas Killjoy estão aí. Ela tá realmente sendo bem dominante nesse mapa. Por conta, principalmente, das suas ultimates. Apesar de eu adorar o Cypher. Esse mapa eu tô dando o braço a torcer aí. Que ela realmente tá boa. É melhor que ele, infelizmente. Mas seria com qual, na sua ranking, seria com qual comp? Com qual comp? É. Ah, cara, eu prefiro a comp da NEM. Eu prefiro da TBK, cara. Eu não gosto da Sky. Eu sou hater de Sky. Ah, tá. Mas eu tô falando mais pela Viper, cara. Eu acho que só a Astra, não sei. Mas, enfim, vamos descobrir. Vamos ver agora. Porque, com certeza, são duas propostas, duas composições que encaixam, que funcionam. Vamos ver qual vai levar a melhor. O Rafão já encaixou a pedrada pra cima do Chase. E o Denaro responde. Não foi o HS, mas é uma kill. E é um 4 contra 4. O Rafão aqui. Tava tomando dano no Varado. Ele saiu pra buscar o Riots. E, na sequência, acaba caindo pro Luke Zera. 3 contra 3. E, por enquanto, a Spike vai sendo plantada ali pelo Luke. Ele fez ali o seu escudo, mas ficou preocupado. Olha, é o Punk. Ele já tava se infiltrando. Justamente, né? Por isso que o Luke Zera saiu. E já tem o NTK nas costas do Gu. Já pegou aqui pra cima do bateuzinho. Olha aí, Luke Zera. Consegue levar o Punk. Continua tudo igual. Agora, 2 contra 2. E a opção é rodar. Acelera a TBK. Vai lá pro Spike Site da A. E a The Union já vai percebendo isso também. Vai rodar pela base. Mas a TBK vai ter a tranquilidade, né? De botar essa Spike no chão. Tem ainda... Vai ter a maré alta, né? E a cascata. Spike plantada. O Luke Zera. Tem muito smoke, né? Já jogou a cascata ali. A maré alta, desculpa. Agora não. A cascata. A parede. A cascata mesmo. Foi a parede. Jogou a cascata, então... Olha lá. Agora sim a maré alta. Colocada ali, fechando os espaços. Vamos ver. O Gu também com as suas estrelas. E aí ele gasta as duas com smoke. Não vai smokear Spike. Não smokea Spike. Clica ali no NTK. Chama a movimentação. Vem, Luke Zera. 3 kills do capitão. E o Denaro finaliza. 1 a 0. A TBK sai na frente. É, pra mim o erro aqui é não ter smokado a Spike, né? Porque sabendo que tem uma Sky viva, que ela vai ter uma luz desbravadora. Você smokando a Spike, cara, a Bang vai ter que vir dentro da Smoke. Ou o jogador de fora pode olhar, virar e tudo mais. Você smokando as duas entradas, você permite que isso aconteça. Você sai da smoke com uma Bang e tá os dois expostos, os dois no aberto ali. Mas, tendo a ideia, acho que a melhor opção teria sido de smokar realmente a Spike. Não funcionou. 1 a 0, TBK. 1 a 0. E agora, vantagem bélica. A gente vai vendo já o avanço do Havoc lá na ponta da B. E a TBK, muito calma, muito paciente, né? Fez ali já uma aproximação pra A. Gastou uma cascata ali no Luke Zera. Chamou atenção. Mas um round muito parado. E o Denaro vai olhar pra trás. Se não tiver esperto, vai tomar, hein? Achei que ele abriu de faca na mão. E agora, opa! Olha aí, NTK, de Classic. Consegue levar o Luke Zera, mas o Gull acabou eliminado. Vai ser atropelado pelo Mateuzinho. Não tinha muito como fazer mais nada. E a TBK, aos poucos, com muita calma, muita paciência, vai garantindo essa vantagem numérica. A Tinha Xerife na mão do Raph e do Havoc. Poderiam aprontar, mas difícil. Difícil, difícil, difícil. E vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicado o Punk na curta distância. Agora, realmente, só tentar tirar a arma. Nossa, esse veneninho quase pegou ali. Pegou, né? Onde estava o Punk, ele teve que ir pra frente. Mateuzinho, já leva ele. Caraca, que noção, né? Esse veneninho, gostei, né? Pode fazer já o veneninho ali pra tirar o cara encostado na escada. Eu não acho que era pra tirar o cara encostado. Era pra ninguém comer a região mesmo. Acabou que tinha alguém ali, sabe? Só eu vou esmocar a escada pra ninguém vir. Justo. É que foi tão perfeitinho ali, né? É, é que assim, serve pros dois. Se tiver alguém encostado de chore ali, tira. E se tiver alguém vir comer, tira. Então, perfeito. Eu sei se tá correto, Tizai. Não, mas realmente, agora eu entendi que ele não tinha noção, né? De que o Punk tava ali. É, ele fez um atrás do Spike Site e um na esquerda. Do tipo, se tiver alguém nessas posições, eu tiro e ninguém ganha o espaço. Então, bem inteligente por parte do Mateuzinho, que já está quase de ultimate. E Luke Zera já está de ultimate. Olha aí, hein? Já tem aí o acerto de contas o Luke Zera. Ele que começou muito bem no pistol. E o Denaro, né? Lobando, buscando informação, cachorrando ali pra cima desse Spike Site da A. Mas é pelo grafite que o Chase encontra a primeira kill. E aí, Denaro? Vem pra cima, atropela a NTK, ultimate já tá em jogo. Chase, e de novo? Cai a casa, olha a TBK aí, meu amigo. Surpreendendo, acelerando e confirmando três abates que já definiram o round. Já definiram o bônus round. Era um round pra ser bônus round do lado do time da TBK. Mas foi muito bem executado. Veio uma cascata de começo de round na A. Os jogadores ganharam o grafite de walk. Quando os jogadores estavam na boca do grafite, o Denaro fez o predador explosivo. Ganhou a informação que tinham jogadores avançado pela A. E aí, os grafite aceleram e vem o ultimate do Harbour. Porque o Harbour, ele dá info, né? Dá pra ver ali a animação de onde estão os jogadores dentro da ultimate do Harbour. Então, pega toda essa info. Os jogadores são eliminados um após o outro. Cai a casa. Tá aí o porquê desse mapa. É o mapa de escolha da TBK. É um mapa que eles jogam muito bem, né? E, curiosamente, é um dos mapas onde poucas equipes, normalmente, optam por pegar um iniciador que não mostra qual agente que está no bombsite, como é o caso da Skyner. Ela tem ali o lobo, mas, de certa forma, você tem um limite pra você conseguir buscar esse spot. Diferente da faca do Keio, o spot da Fade, o espreitador também, que você consegue também atrapalhar um pouco mais ali nesse entro. Então, a TBK é uma equipe que se mostra muito forte jogando com essa composição, que é a padrão deles nessa Pearl, e mostra porquê que é o melhor mapa. Acho que demorou a definir ser um mapa pique da TBK, né? Por ser o melhor deles. Acho que eles estavam nessa instabilidade durante o campeonato. E acho que agora entendeu que o caminho pode ser por aí também. É, eu acho que, na verdade, eles só não picaram contra a Red Canis, porque a Red baniu, né? Então, eu acho que eles já estavam... É porque, realmente, eu concordo com você, mas... Porque eles picaram Icebox, né? Na primeira semana. Então, na primeira, exato. Na primeira semana, eles não picaram a Pearl. E aí, depois disso, eu acho que eles já falaram, opa, encaixou, né? Essa composição aí com os dois controladores. Mas, realmente, é um time que está em construção, que está se entendendo, que está se conhecendo. E, até por isso, eu acho que, às vezes, o Luke zera também a carga, né? De ser um capitão num time em formação. Mas todos os times aí, né? Estão ainda em formação. É o início de um ano, o início de uma nova temporada. Muitas mudanças em praticamente todos os times. E, aqui, o Denaro já consegue aqui o inicial para cima ali do Gu. E já tem ali a parede que vai descendo. O Denaro ainda fica marcando ali a passagem do Museu. Tem muito exposto, muito aberto ali o Ravok. E mais um que deu a cara. O Punk já se entregou. O Chase vai para cima dele. E consegue esse abate. Round econômico da The Union. Que, por enquanto, não vai dando nada certo, né? Round impecável, até o momento, para a TBK. TBK, de novo, jogando os rounds econômicos da Union, bem parecidos com o que eles fizeram na Raven. Para a mira, vai devagar, vai no contatinho, espera o erro, né? Usa a vantagem de você estar divando o jogador adversário, está xerife, né? Ou com uma arma diferente aí. Então, bem jogado. Eu acho aqui, xerife, válido até um paus do The Union. Agora, no 4-0. Para já pensar, ver o que o P.O. está analisando desse jogo. Entender esses domínios rápidos do Lukezera com o Harbour. Porque uma coisa é você estudar, fazer a voz. Talvez você está jogando, né? Entender o quanto essa cascata está tirando de informação de começo de round, né? O quanto está atrapalhando. E aí tentar adaptar em cima disso com a leitura que o P.O. está tendo. Então, acredito que um paus aqui seria bem válido. E, curiosamente, é a primeira vez que a The Union joga contra um Harbour na composição adversária, né? Por mais, pode ser que tenha passado ali, passou pelo Qualify aberto. Então, pode ter jogado em algum momento. Não estava disponível o Harbour no Qualify aberto, eu acho. É verdade. Tenho quase certeza. Então, não chegou a jogar contra uma composição onde tinha o Harbour. Então, acho que pode ser uma dificuldade aí de entender como trabalhar também com esses dois controladores. Já que o Harbour, ele se mostra muito forte aí nesse mapa da Pearl. Olha aí, então, interessante. Curiosidade, hein? Que a Má foi buscar pra gente. E, por enquanto, realmente estão sofrendo. Mas é apenas o início. Quatro rounds, quatro pontos pra TBK. E agora volta a se armar muito bem. Já tem a Operator aí nas mãos do Havoc. Esse domínio da construção, você vê que ele é muito forte. É um veneno tabelado na Orbi. Vem a parede do Harbour. Vem uma Bang da Sky. Você não tem como dominar, ganhar esse espaço. É muito difícil. Só se der um all-in, realmente, tentar se comprometer com isso. A TBK vai lá, pega a Orbi. Denar de Ute. Mais uma ultimate muito forte aí, então, pra TBK tentar buscar esse quinto ponto. Você basicamente fez a leitura de jogo da TBK, né? Que normalmente eles fazem isso. E o Havoc é normalmente quem faz o primeiro pick. Quem tenta buscar essa informação na B ou quem sabe ali fazer essa rotação, né? E aí no meio você tem um punk, que inclusive em uma das últimas rodadas aí o time tentou fazer o entre todo pelo ADD. Ele literalmente engajou um espetinho. Ele botou três no bolso e conseguiu praticamente fechar o round. Então, se mostra muito eficiente. Só uma coisa. O que acabou de acontecer, eles pararam o round e tentaram dar um fake lá pra A. Mas o time da The Union não caiu nesse fake. Não tem entrada. Olha aí o Chase. Já passou no dash. Segura o dedo. Venci o duelo importante. Mais um dele! Que isso, Chase! E o Mateuzinho pega o abate pra cima do punk. Tudo dando certo. Todos os duelos sendo vencidos pela TBK. E um cinco contra dois. Mais um round impecável. Guardou, gente. E dessa vez não vai ser tão impecável assim. O Rafa consegue levar o Mateuzinho. Mas realmente, né? Era papo já de guardar. Mas o Operator, o Havoc, não tinha nem que ter chegado naquela posição da base. Quando morreu os dois ali, guardou. Corre. Cinco a zero. De novo. Como é que foi o round? Uma análise. Eles pegaram o domínio rápido da construção. Pegam a Orbe e eles param o round. Tira a informação. Para de fazer barulho. Todo mundo se esconde. Deixa o time da The Union meio perdido. Saiu correndo a Sky. O Denaro foi lá pra B. O Denaro fez. Predador explosivo e luz esbravadora. Fez os pássaros ali. Tentou fazer umas bangs. Acreditando que isso puxasse uma rotação. Pelo menos tivesse um jogador da A, né? Pra ficar um pouco mais fraco. Não aconteceu. Quando o Denaro se juntou, eles tomaram uma faca do KO. Mas deu tempo de organizar e de fazer todo o entre. De jogar tudo, todas as habilidades. E entrar. E aí vem a mira. Você precisa ganhar a trade. E mesmo o Chase parecendo estar em uma situação desfavorável. Ele abriu e ganhou as duas trades. E aí, meu amigo, 5x0. Mas sabe o que isso reflete muito? O estudo da TBK nessa semana. Porque a The Union tinha jogado o Pearl já em algum momento. E tem um padrão de jogo muito sólido. E a TBK, desde o primeiro mapa, está trazendo um antitático muito forte. Muito, muito forte. Para o estilo do jogo da The Union. Então, a The Union está meio que sem saber o que fazer. E em alguns momentos, sem saber como reagir. Esse padrão ali de entender que talvez poderia não ter rotacionado. É do Havoc mesmo. Ele literalmente é quase uma planta ali nesse B. Ele não sai de lá. Porque ele, em alguns momentos, consegue buscar essa rotação. O time tentando voltar para o bomb site. Para tentar plantar esse spike. Então, assim, a TBK fez um estudo muito forte contra a The Union. E está conseguindo impor isso em game. É isso. Chamou o Havoc de planta, hein? O que é planta? O cara? Está assistindo muito em alguns programas de TV. Olha aí. Vamos que vamos. E a Pearl que a The Union jogou foi justamente contra a VKS e venceram. Foi um 13x8 ali, o segundo mapa da série. Vamos que vamos. Porque o Havoc já está ali com a sua ultimate. Olha o que ele faz. Para cima do guiote. O planta faz isso. O planta faz isso. E o mateuzinho e o Chase também já conseguem dois abatos a TBK. Fica à frente agora. E o Punk está com dois de vida. Está só a capa da H. Está complicada a situação, hein? Vamos ver o Chase. Fica bem avançado ali pelo céu. Fica marcando. E vai pegar a primeira. Mas a troca acontece. Acontece de qualquer forma. Já tem formação. O spotzinho ali, bem sova. O spotzinho ali não foi dos melhores. O Mateuzinho consegue para cima ali do Punk buscar esse jogador que já estava muito meado. E o NTK já não tem muito o que fazer, né? Brincadeiras à parte. Todo mundo às vezes acaba, né? Também ali a animação às vezes engana um pouco, né? Ele só quis dar um strafe para jogar a flecha e acabou errando. Eu faço isso direto. Você joga de sova? Jogo. Sou bem de sova na Icebox. Olha aí. Porque não joga de cypher, né? Cypher na Icebox não dá. Se tu for ver o histórico de uma Icebox, tu vai ver a tragédia. Não, jogo bem de sova, que é isso? Jogo bem de sova. Meu sovinha tem uns double shock legal. Ah, eu acansado. Antigamente era melhor. Hoje não é tão bom. Mas é isso. Só 6x0, Tixinha. E é a primeira vez que eu acho que a gente vê a D1 tomar um placar desse, tá? É, pode ser. Pode ser mesmo. Um 6x0 e assim, sem conseguir jogar, né? Até agora os rounds estão sendo realmente bem controlados pelo time da TBK, que tem três ultimates. É o segundo ultimate do Harbour já na mão do Luke Zera. Tem o ultimate do Mateuzinho. A D1 não vai começar a avançar. Ah, o que ele saiu na Raven. Começar a buscar o jogo. É o jogo deles. Mas o Chase também vai fazendo o seu jogo. Vai punindo. Nossa senhora, o Denaro. Foi pra cima, foi com fome pra buscar o NTK. Três ultimates ainda pra cada lado. Mas, de novo, né? A calma da TBK vai... O que a TBK fez agora? Eles... Se eu não me engano, o Riot escutou. Ele tava nessa posição aí das lojas. Eu acho que ele escutou um avanço pelo grafite. Ficou na janela, parado o Denaro, esperando, esperando. E fez uma bang atrasada. E pegou os dois jogadores de frente pra janela. Surpreendeu demais. Foi muito bem executado. Bom trabalho ali do Denaro. Eles ainda vão redominar ou conquistar aí, né? A Double Doors. Vamos ver. Chase já foi pra cima. O Denaro ficou meio preso. Tá com nove de vida, né? Teve que esperar esse fragmento. E o Riotz com o Lukezera já vão descendo as escadas. Quem tá ali por baixo já é o Chase. Vem agora o acerto de contas. O Punch! No meio da ulti. Segura dois. Ele já foi explotado. Agora sim o Mateuzinho consegue encaixar a HS. O Denaro, com nove de vida, leva mais um no round. E o Gu sobra contra três. Mas ele pode tentar surpreender. Lembrando que o Denaro tá muito miado. Ele já quebra. Ele é torreto varado. Quase que o Riotz entra na mira dele. Tá muito separado é o time da TBK, hein? Tá dando a chance. Tá dando a oportunidade. Ele faz o disparo. Ele chama a movimentação. Ninguém aparece. Olha o Gu. Ele gosta de um clutch. Que isso, o Gu. Já levou dois. E o Riotz. Faz a troca. Vence o clutch. E confirma mais um pra TBK. 7x0. Mas assustou o Gu, hein? Que perigoso esse posicionamento, né? Todo mundo espalhado. Não teve muita posição de trade ali, né? Pra onde... Pra região que o Gu veio. E aí foi um x1, um x1 e um x1. Ele teve a chance de dar um tiro. Precisava de uma balaça linda ali. Mas ele teve a oportunidade. Mas não deixou o Riotz. 7x0. TBK. A The Union. Tá tomando um despanco, né? Não tá. Meu amigo. Pois é. Não tem muito, né? Como ficar criticando. São os líderes do campeonato. Vencer o primeiro mapa. Mas realmente aqui, né? Mostra, acho que fala mais dessa prova da TBK. Do que realmente da The Union. Tá realmente com o jogo muito encaixado. Fazendo a leitura do que o oponente tá fazendo. Ué! E olha aqui. O Bank ficou parado. E o Batelzinho. Não quis nem saber. O Chase já punha ali também. O Havoc que ficou na Nilba. E vai caindo a casa. Vai caindo um por um. Vai ser difícil voltar pra esse jogo. Um Lurker ali que pode entregar o round. É o do Matelzinho. Vai entregar uma arma. Tem um teammate NTK. Olha o Rafa. Olha aí a bagunça, hein? Agora o Lukezera tá sozinho. Ele tá com a Spike, mas foi espotado. E o Rafão fica ali ainda pelo museu. O Riotz vai pra esse duelo. São dois jogadores. Olha o perigo. Olha o problema. Olha aí a The Union. Vencendo quem sabe round econômico. Lukezera, o capitão da TBK agora. Segura a onda. Faz ali a cascata. Tenta tirar a visão. Tenta fechar ali a passagem. Ele sabe de onde estão os dois oponentes. Faz o click na Spike. Chama a movimentação. Vai pra cima. E acaba caindo na mira do Gu. É o 7 a 1. Nosso de cada dia. A The Union sai do zero. Sabe por que a TBK perdeu esse round econômico? O que a TBK tá fazendo todo round econômico desde a Raven? Todo mundo junto. Para a mira. Vai no contato. Espera o erro. O round tinha mal começado. E rolou uma entrada de walk pela Double Doors. Sabe? Aí beleza. Pegou a primeira kill. Aí tenta sair. Volta um outro jogador. Um lurker super atrasado. Aí na B jogou um sozinho. Tudo bem que teve um avanço bonito ali do Havok. Deu uma balaça. Mas achei que a TBK não executou o que eles estavam executando em todo round eco da The Union. Faltou paciência. Até porque já tinha pego duas kills. Era só juntar, né? Junta. Quando tava 2x3, o Ravok foi jogar sozinho na Double Doors, né? Se encontra com o Harbour lá no long da C, da B, quer dizer, e joga junto. É, meu amigo. Alguns vacilos aí que custaram o round. E o Havok agora vai buscar de operator o Mateuzinho lá na base. Olha aí, hein? Olha aí. Será que a The Union ainda volta pra esse mapa? Eu já estava falando, né? Naquele round quando tava 5x3 eu falei, é difícil voltar. Mas esse primeiro pontinho veio logo no econômico pra dar aquela confiança. E o Ravok já tá aí, ó. Confiante. Cravado, avançado. O Ravok encaixando a HS. Trocado pelo Lukezera. Que chama atenção ali. Mas ele não quer realmente fazer a entrada. Tá sozinho no grafite. O Ravok vai tentando dar esse combate. A torreta atrapalha demais. O Punk ali por baixo. E o tempo vai passando, né? Olha aí. 38 segundos. Ele não tem espaço nenhum dominado. O Punk encaixa a HS pra cima do primeiro. Leva o segundo também. Olha aí. Gastam 30 segundos. Um a um vai caindo a lista dos jogadores da TBK e a The Union. Vem pro seu segundo ponto. Ravok de novo. 7x2. Bom trabalho do Ravok. No Eco avançou B, agora avançou A. Tá conseguindo pegar esse primeiro abate. Trazendo um pouco da responsabilidade aí do duelista. A The Union, depois do pause, começou a jogar mais agressiva. Entendeu que se ficasse muito pra trás, o domínio era sempre do time da TBK. Eu tô sentindo falta daquele domínio da construção de volta da TBK. Três, mais forte, tirar a informação dali. TBK parou de dar atenção pra A e começou a dar muita atenção pra região da B ali. Vamos ver se eles voltam. Eles têm três ultimates. E pelo que parece, XR, é um B, B. Vai B mesmo. É B, B. B, B. Tá certo. Olha aí. O setupzinho, né, já comum aí desse veneninho aí do Mateuzinho pra tirar a visão. Vem ali a cascata pra ainda tentar segurar os jogadores. E agora sim, vem a entrada. Vamos ver o Chase buscando. É o Mateuzinho quem pega a primeira kill. Olha a TBK já gastando ali o posto peçonhento. Mateuzinho com a ultimate. Muita vantagem, mas ele tem que ficar na flecha de choque justamente pra cima dessa Viper. Tem com o viramento dos dois lados, tem fora do caçador. É o teammate pra dar e vender. Ravok de Operator, encontra o Chase. Quatro contra dois. É isso aí que foi plantada bem aberta, mas o denaro vai ficar preso também por aqui. Ele faz a pop, ele cega, leva dois. E aí, Luquiseira, será que dá tempo? NTK! Quatro kills e o clutch da The Union. Roundaço do NTK mais uma vez. Sete a três agora. Que clutch lindo do NTK e o round inteiro dele foi muito bonito. Por quê? Ele consegue eliminar a Viper, que tá voltada, num dado de choque. E quando vem o ultimate da Killjoy, do Riot, ele vai ultar o ultimate. E no mesmo tempo, ele pega alguém passando e pega um abate no ultimate. Então, lembrando que agora você precisa de três tiros do ult do Sobo pra quebrar o ultimate da Killjoy. Então, você não consegue ficar mirando num adversário. Você tem que gastar os três parados no mesmo lugar. E ainda assim, ele matou um cara. Então, tirou muito... Mas é sorte, né? É, é sorte. Mas, tô falando, mesmo assim, foi um round que valeu muito, muito valor pra esse ultimate dele. Que quebrou a ult, pegou um abate. E aí, ele chegou pra somar. E depois, com os jogadores, botou sua miruna ali. Ali, e aí acabou pegando mais dois abates. Pause da TBK pra não deixar essa metade desandar, mano. É, faz um começo de jogo diferente. Mudou o estilo de jogo ali, do nada, né? Não tinha... Tava 6-7-0, na verdade, quando começou já a mudar um pouco mais esse estilo. E aí, já tomou três rounds na sequência, né? Talvez, um pouco de medo de sentir aquele efeito do primeiro mapa lá, onde tomou uma sequência de round e acabou empatando. Mas, vale ressaltar que é o melhor começo também da TBK no campeonato. Principalmente no lado atacante. Porque esse que é o melhor mapa da equipe, eles já tinham jogado 24 rounds e eles tinham perdido 12 e ganhado 12. Então, assim, a melhor porcentagem era o 50% de aproveitamento no ataque. Já na defesa, tem uns números um pouco melhores. Então, tem um começo completamente diferente. A gente tem falado desde o começo. A Deunio joga muito diferente do que as duas últimas semanas. E vai começando a gostar cada vez mais do jogo a Deunio. Tava detestando, né? Tava tudo péssimo. A jogadinha da TBK de domínio da A com o split pro Grafite. A mesma que deu certo já com o ult do Harbor. Perfeito, só que dessa vez ele pega, já passou ele nem avançado. E vai ter que botar o donado aqui no Grafite. Só que não contava com o segundo jogador, o Rafão. Ele pega duas kills, que vai fazer muita diferença. O Riotos consegue a troca, mas a vantagem numérica é da Deunio. Já gastou ali a ultimate também, o Luquizeira. O Denaro vai ganhando espaço ali no Bomb. Riotos, mais uma vez ele. Uma kill importantíssima pra cima do Ravoc. Olha o Denaro aí, avançando na base. Encontrando o Gu. Ele quer mais, hein? Spike vai sendo plantada. Pode pegar agora de lado. Denaro, fala nele. Pega mais um. E agora já tem um controle, um domínio de espaço ali muito importante. É o Punk contra três no Clutch. A Spike plantada muito aberta e o Luquizeira. Parado, esperando por ele. O ponto é da TBK, que volta a pontuar depois de três rounds. Essa até agora, pra mim, é uma das jogadas mais fortes da TBK no ataque. Esse split que eles conseguem dominar com muita informação, com muito poder. Mesmo dando errado ali com o Rafa pegando duas kills. Mesmo com o Rafa pegando duas kills, os jogadores que vêm pela A conseguem um espaço. E depois também, claro, tem que destacar o Mateuzinho, o Riots, quer dizer, que ganhou uma kill importante em cima do Havoc de Operator ali. E o Denaro que teve a decisão de, estamos em desvantagem número, que eu vou buscar jogo. E ele foi buscar jogo na base e pegou os dois a base. Então, bom trabalho dele. Oito a três, último round da primeira metade. Perfeito. Porque aí, se não me engano, foi a terceira ultimate do Lukezeira. Foi, terceira ultimate. Mas isso tá correto. Duas pra A e uma, se não me engano, gastou na B. Então, assim, tá realmente matando muito aí o Lukezeira. Mas dessa vez, olha aí a The Union, sai na frente com o Havoc. Aqui tem ainda o Gu atrás aqui do painel. Ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar pra ele. O Punk ainda pega mais um pra chamar ainda mais atenção. E aí o Gu, uma kill de graça, o Punk. Leva também o Lukezeira. Cai a casa, é o Riots. Contra cinco, primeiro tapa, ele encaixa. Será que vem mais um? Não. Gu, RBN na troca. E pra confirmar, então, esse quarto ponto da The Union no final da primeira metade. Olha, foi uma ótima metade da TBK, né? Poderia ser melhor, do jeito que o jogo tava, do jeito que a TBK tava jogando. Pareceria que seria melhor, né? Parecia que ia ser, pô, 12x0. Sim, é do jeito que tava. Então, válido também esses quatro pontinhos aí do time da The Union. Muito na mão do NTK e o do Havoc. Fazendo por enquanto, de novo, o NTK vai fazer uma ótima partida. O jogo ainda tá aberto, esse pisto vai ser bem importante. A NTK vai, de novo, como eu falo, pro seu melhor lado. A TBK também, né? Tem a defesa como seu melhor lado. Mas, muda muito a efetividade dos dois controladores estando de defesa. É bem diferente como você joga de ataque, como você joga de defesa. Então, vamos ver a TBK organizando. E, quem sabe, levando essa série pro terceiro mapa. Vamos lá. Mas é chato jogar de ataque contra o time com dois controladores também, né? Fica de muito. De entrar nos bombes. Vamos ver como a The Union vem pra esse pisto. Olha aí, já quebrando ali a Larmoboa. É importante, né? Já pra tirar esse conforto. Mas olha a resposta, o Falcão. Ali do Denaro. E o Rios vem junto com ele. A duplinha foi confiante. Aqui o inicial é da TBK no pisto. Mas o spike set da A, completamente liberado. A equipe da The Union aproveita, faz a passagem. Olha o que que já tá o Havoc. Tem que desconfiar, né? Alguém da The Union, da, desculpa, TBK, tem que desconfiar que o Havoc tá tão avançado. Vamos ver. O Denaro, quem vai chegando, o Luckyzera, junto com ele, consegue esse abate, então. Cinco contra três. Vantagem grande. Ele, tem cara, tenta. O Baroque, pelo tapa, o Gu junto com ele. Conseguem deixar tudo igual. Três contra três. Spike plantado, Chase. Já clica nela. O punch, aguado, avança. O Chase levou os dois da base. É só o punch na escada. Está todo mundo cravado nele. E a TBK vem pra buscar mais um Piston no mapa. Bom trabalho da TBK. Ótimo retake. Desconfiaram, realmente, do avanço do Havoc. Poderia ter mais alguém com ele ali, pra não ficar sozinho. Mas não tinha. Foi eliminado. Depois, até que os jogadores da base foram muito bem, do time da TBK. O NTK e o Gu, né? Desculpa, da The Union. E aí, o Chase veio pro retake com o time. E foi limpando geral. Tá de vandal na mão já o Chase. Sorrenta, aposto. Não tem brincadeira com o menino, não. 9 a 4 pra TBK. É, fez ali a diferença, realmente. Denaro também jogou muito bem ali. Fazendo os recursos na hora certa. Bom round da TBK. Buscando mais esse Piston. E agora o Chase já tem informação. Sabe que vai ser pra B. Tem ali também a parede do Mateuzinho. Agora sim, o Gu vai preparando as suas estrelas. Vamos ver se o Mateuzinho vai subir a parede ou não, né? O Chase agora sim deve ter avisado. Só que foi tarde. O pessoal já passou. E já vai garantindo o Plaint ali, o Gu. Opa! Que isso, o Riot está dormindo? Está de lado, né? Não entendi, cara. Talvez o Chase não tenha avisado. Poderia ter passado pro NF ali. Eita. Roliguro. Eita, senhora. E o Rafão leva mais um. Fala dele. O Luquizeira consegue a troca. Mas a vantagem numérica é da The Union num round econômico. Chase, Denaro e Luquizeira trazendo de volta. Apenas o Rafão aqui que cai tampinho pro Denaro. E tá lá. Então um susto inicial. Acho que rolou uma falta de informação. Não subiu a parede do Mateuzinho. Ninguém olhou a linha escada. Alguma coisa aconteceu, né? Ou a The Union jogou num time que a TBK realmente não estava esperando. Foi muito mais rápida do que eles estavam imaginando. Ou realmente faltou falar. O Chase pedir. Só o Chase, né? Mas o Chase avisar que poderia... Ó, galera. O Pyke tá aberto aqui. O Pyke tá aberto. Já dominaram. Pode comer o MF. Cuidado aí. Não sei se rolou essa comunicação ou só se estão entrando. Sabe? Exato. Com certeza não rolou. Os caras entraram. Entraram. Mas não avisou que ele saiu do bomb. Isso, é. A informação nesse nível tem que ser muito precisa. Para o Riotz acabar não tomando de lado. Lógico. Aí a gente zoa o Riotz. O Riotz tá dormindo. Tá criando um bote aí. Mas é o outro cara que não falou, né? Sim, sim. É complicado. Mas é. O jogador tá aí. É para ser elogiado e para ser criticado também. Acontece. E o Ravok, ó. Um tapa para cima do Jay. Geraldi. Melhor armado para a equipe da The Union. E o Pyke tá escutando toda essa movimentação. Vai buscar o segundo, não. Lukezera. Faz a troca do Spectre. Olha o avanço do Rafa para a base. Ravani. Bancaram os dois jogadores. Tá todo mundo cego. O Denaro se protege. Se esconde. O Rafa vai para cima dele de Phantom. Quatro contra dois. Azevou o caldo. Fragmento com puxão. O Riotz ainda consegue escapar por pouco. E vem flecha de choque também. Vai tudo para cima dele. Vamos ver o Riotz. O que ele vai fazer. O Zera já é eliminado. O Riotz fica ali sim. Tem muito o que fazer. Você consegue ainda buscar o Kavok. Mas a troca é rápida e tá lá. Então ponto da The Union. 10 a 5. Mais um round rápido da The Union. De novo. Bem parecido com o que eles fizeram no econômico. Agora só deram a cara na B e trocaram o tiro. Acabaram eliminando o Chase. O Chase tava numa situação, numa posição de Chamber. Em cima ali da tela era muito mais rápido para o Chamber da UTP sair do que a Jett ter que ativar. Ele nem tá com o Dash ativado. Ele tem que ativar o Dash e sair. Então muito difícil a situação. Ainda mais que ele só tem o pixel de pegar ali a cabeça dos jogadores realmente passando. Mesmo assim, tem dinheiro. 10 a 5. Arriscou o ultimate. Quarto ultimate do Luke Zera nesse mapa. Olha aí, hein? Aqui. Capitão da TBK fazendo uma grande partida. E agora Chase de Operator vai... Ah, e errou. Tiro que não podia. NTK não perdoa. Esse tipo de disparo não dá para errar. E aí já tem também a divisa cósmica. A equipe da The Union vai tirando informação e vai buscar esse plant bem aberto pelo visto. E agora sim, né? Mesmo assim, jogador avançando aí a divisa. Gasta ultimate então o Luke Zera. E vem para cima. Só que o Havoc consegue defender. O Rafa acaba eliminado. É um 4 contra 3. A vantagem ainda na The Union. O NTK bem posicionado. Pegou uma brechinha. O Havoc já leva também o Mateuzinho. Sobra só o Riots contra 4. E aí não tem muito o que fazer. Está no meio da bagunça. E o Punk leva ele. 10x6 mais um da The Union. Mas e aí aquela kill do Chase complicou muito, né? Aquele disparo que ele erra. O Chase é muito bom. Já acertou tiros muito mais difíceis do que esse. Estava na mira dele ali. Ele foi abrindo devagar. O jogador não estava correndo nem nada. Acontece, só que muito punido, né? Você perde seu duelista de Operator sem levar ninguém. Ainda mais tendo a oportunidade como a gente viu. Depois o Spike Site é todo dominado. Vem um retake rápido. Estou gostando. A TBK está com umas ideias interessantes de retake. Muito rápido, assim. De não ficar perdendo tempo organizando. E o NTK, para mim, pegou a kill do round. Que ele salvou o Havoc no final do Spike. Atrás do Spike Site ali. Que poderia azedar tudo. É, então... Deu bom, né? Deu bom para a The Union. Que agora vem ainda muito melhor armada. E, ó. Um jogo que parecia que já estava encaminhado para a TBK atropelar. A cada round vai mudando aí a história. Vai mudando o rumo. E a The Union vai encostando no placar. Tem tudo para fazer o 10 da 7 agora. Vamos ver. O Chase na curta distância. É atropelado pelo Havoc. Engaixa ali o HS. Já leva também o Riot chegando pelo meio. Já foi. Aqui já foi. A The Union vai para o sétimo ponto. Pois é. A TBK tem que jogar. Tem que fazer alguma coisa. Mas é econômico. Estou achando bacana que a The Union... A tática da The Union é vamos B até perder, né? É. Acelerando. Sem parar. Não tem outra tática. Parece jogando ranked. Que não vamos fazer esse round? Ah, vamos B. Está dando certo. Não é certo? Em time que está ganhando, não se mexe. Não se muda, né? Mas a TBK, acho que está num momentinho aí de tentar entender o que pode estar sendo feito, né? Ou quem sabe trocar, inverter um pouco mais esse bombsite da B. Porque está muito disso. Segurando o W vai para mim. Passa a faca, passa a faca, passa a faca. Minha ult está pronta. Não foi tão na maldade assim o punk. Ah, mas se tivesse ido, talvez tinha zikado. Ele ia chegar. Alguém virava. Alguém virava. Alguém virava. É sempre assim. Nada, dá a faca, já puxa a arma. Surpresa. Aí você quer demais. Aí você está achando que o cara está compondo. Qual foi? A gente está sonhando muito. Ai, ai, é louco. Mas, cara, outro dia eu estava jogando uma ranked e o time adversário, a gente só estava perdendo. E o time adversário estava assim. Eu não lembro nem que mapa que era. Só ia de um lado, só ia de um lado. Aí uma hora a gente ganhou o round e falou assim, não, agora eles vão na B, né? Só estava indo lá. Ah, eles foram para de novo. Continuam. Aí, não, agora não é possível. Agora eles, isso, o cara, continuavam. Então, assim, o fato de você sempre ir para o mesmo bombe, uma hora você fala, não, eles vão lá para cá. Mas depois você fala, ah, não, eles vão para o outro. E eles continuam indo para o mesmo. Então, é. O problema é que isso não é uma ranked nante 10. Não, exato. Mas é uma doideira, cara, porque... Nossa. O que parece que é óbvio, às vezes, dá mais dúvida ainda. É. Já diria o poeta, né? Óbvio para mim, não é óbvio para você. Olha aí. Quem que é esse poeta? Tomou cão. Ah, então boa. Vamos lá. Matheuzinho Denaro, fala aí da TBK. Trazendo esse round, o Rafa estava no ultimate, já caiu. O Punk consegue ali um abate, mas já zedou, né? Será que dá para trazer o Rafa de volta? O Punk não vai nem tentar, não vai nem chegar perto dele. Acho que ele foi para ter conta. Ele ia tentar, mas não conseguiu nem encostar ali no amigo. E o Matheuzinho com três abates, então, agora no round. O Rafa acaba caindo. E o Gu sobra no clutch contra quatro. O Spike está lá no caminho. E realmente vai ser muito difícil. Vamos ver se agora, depois de perder esse round, eles vão para a área. Ou se vão continuar insistindo. Aqui nessa B de qualquer forma. Vem veneno, vem cascata. Vem tudo que tem direito ali por parte da TBK. E o Gu vai abrindo a mira com pouco. Pega o Spike. Daria até tempo de girar, né? Se ele acelerasse. É. Esse trio está esperando o contato do jogador do céu. Cestam 30 segundos. O jogador do céu, a Jett, der o contato. Os outros dois abrem. Mas o Gu vai girar. Ele tem 8K, né? Não vale a pena guardar. Acho que ele tem que tentar jogar. Tem que ser de faca na mão, cara. É. Não sei se dá tempo de ficar dando esse clear aí em pixel a pixel. Nessa céu, ele tem que arriscar, né? É, ou arrisca, ou vai, ou não vai, né? É. Já não vai dar tempo, hein? E aí vai tomar o Nishame e vai morrer. Vai morrer não, né? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Nossa, foi isso. Aí não deu. O Gu. Opa. O Plaint. Ah, não. Ainda está tomando muito dano. Botou a Spike no chão, mas não há tempo. E está lá. Então, ponto da TBK 11x7. É, acho que esse tipo de situação é arriscar. Faca na mão. Se alguém tiver ali mérito do adversário, né? Não tem o que fazer. O round já está praticamente perdido. O Gu perdeu muito tempo, realmente. Inclinando, né? Limpando ali ângulos. Depois quis colocar uma smoke ainda. Faltando cinco segundos. Precioso demais. Aí o Gu, nesse round, e acabou não dando certo. 11x7. E vai parar de novo, pelo que parece. Mas será que é alguma questão econômica? De botar só a Spike no chão? Não, não. Botar a Spike é questão econômica. Mas acho que ele achou que ia dar tempo ali. Ah, ele está falando granada expansiva. Vamos lá. Vamos que vamos, então. 11x7 de novo, né? O Chase jogando sozinho. Ele já gastou o dash. Ele já viu que o drone ia ser explotado. Tem que passar essa parede, que foi o problema do último round. Eles não conseguiram passar essa parede. É isso. E já vem ali com a popada do Rafão. Agora sim, no dash também do Ravó, que já domina o museu. O Chase recua. E agora a TBK vai dando a volta. Olha aí os rastreadores também do Delaro. Não tem ninguém marcando costas. Esse plant é para trás, hein? 5x5 ainda. Plant bem aberto. Mas o Luquizeira já chegou com a tropa toda ali por trás. Consegue esse abate. O Gu vai ficar sozinho ali no pilar pelo tapa. Chase leva o Ravó que o Gu vai trabalhando. Vai sobrevivendo. Faz o que pode. De Mateuzinho na troca. É um 3x2. Tem confinamento aí para ganhar tempo. Chase. Está na Tormenta de Aço. Está na Ultimate. Mais um Grapão. Já levou o Rios. É um 2x2 agora. Olha o Chase. Encaixa com o Nai. Erro disparo. 4 de vida. Cadê o Mateuzinho? Ele clica na Spike. Chase finaliza. Vai ser no detalhe. Vai ser no sufoco. Será que deu? Deu. Ponto da TBK. A menos de um segundo. 12x7 no placar. Next point. Bom retenque do time da TBK. Ótima chegada, né? Todo mundo que veio pela parte de trás ali. Principalmente o Denaro que conseguiu ficar vivo. Pegar a kill em cima do Gu. Que estava salvando o round. Estava ganhando o round praticamente sozinho. A faca também do Rafa quase foi crucial. Porque se toma aquela facada ali o Chase. Tinha perdido, né? As suas kunais. E não tinha conseguido pegar o abate ali no jogador que estava dentro do museu. Bom trabalho. O ultimate do Rios foi meio ruim. Tipo, a ideia do ultimate do Rios foi pra eles não ganharem a base. Não foi ultimate de retake ou pra redominar. Foi mais pra não deixar os jogadores comerem a região da base mesmo. E não fugirem dos jogadores que estavam vindo costas, entendeu? Entendi. Nessa ideia ele é bom, né? Se você olhar o ultimate em si parece um ultimate bem ruim. Mas nessa ideia ele é um ótimo ultimate. Sabendo que tinha gente chegando pelas costas. Fala assim, eles não querem comer base. Porque aí eles não trocam o tiro com os caras das costas. Aí ele colocou o ultimate e ninguém conseguia avançar a base. Tiveram ficar pro museu ali. E aí a TBK acabou ganhando o round. É, então no final das contas acho que até foi um ultimate bem interessante. Olhando por essa visão ali. É, bem diferente. É, fica complicado um pouco fazer o 1 agora, né? São 5 mapping points. Então assim, são 5 rounds onde não há margem pra erro. Tá com jogo a TBK aqui e mais uma vez pode fechar esse mapa, né? Só não pode sofrer com aquela pressão, aquela ansiedade ali de fechar esse mapa e acabar perdendo ou deixando a The Union crescer no jogo. Mas é um ótimo jogo, diga-se de passagem. Teve a chance também no primeiro mapa a TBK de fechar, né? Óbvio que foi o mapa mais apertado ainda do que esse, mas teve chance de fechar. Teve map point. E aqui já tem então. Tem esse map point. Vão ser 5 map points, né? Em sequência. Vamos ver se agora a TBK confirma então essa round. Olha aí a passagem. Ravoc tá muito miado, mas ele surpreende o Luquizeira. Não viu ali o dash. NTK leva o Chase. Vai caindo a casa The Union. Acelera de novo. Era o que tava dando certo, né? O round rápido pra B. O acelero. E mais uma vez a defesa da TBK é pega de surpresa. E tá lá, né? Spike já foi plantada. 5 contra 2. Aqui é só questão de tempo. O Matheusinho ainda consegue esse abate pra cima do Ravoc. E vamos ver se pra TBK eles têm dinheiro. Pelo menos o Matheusinho tem ali. Quase 5K. O Riota tá com 1.000 e Poupil na ponta. O Denário não tem. O Matheusinho tá guardado pra dar o papo no Denário, né? Vale a pena segurar ali. E mais um round pra B, como você falou, né? A Union entendeu que não vale a pena gastar energia e ficar tentando dominar graffiti, dominar double doors, meio A. Vai pra B logo. Até porque joga sozinho sempre o Chase, né? Então... É, no único round que não jogou sozinho eles perderam. Eles estavam em 3 ali, né? E acabou que teve uma contestação forte com flashbangs e tal. E acabaram perdendo. Mas o jogo tá bem difícil. Esse 12x8, 12x7 no caso, que virou 12x8 agora, é uma vantagem muito boa pra TBK. Do jeito que a TBK joga, com a composição que tem, vai chegar uma hora que os jogadores vão estar próximos todos de ultimate. Exato. São 4 rounds, né? Dá tempo de conseguir isso aí, então... Essa do Lukezer aí, do Matheusinho, já são... Já são suficientes, né? Então... É difícil. A The Union vai precisar ser perfeita aqui pra levar pro over time. Vamos lá, então. O TBK, por enquanto, invicta nesse mapa, né? No campeonato. Jogou duas vezes, ganhou as duas. E vem pra terceira agora tentar buscar essa terceira vitória. E a The Union, que está invicta na competição, é a líder do campeonato. E agora o Chase vai arriscar-lhe os disparos na nebulosa por pouco. Olha onde está o Lukezera. É, a gente já viu ali... É o esporte, alguém tem quebra pra ele. Alguns jogadores usando, né, esse maroto aí da tela. O Havok normalmente clina ali no último round, ele clina e o Lukezera, inclusive, foi... Vai jogar de novo o Dali, o tapa pode ficar de costas. Cadê o Lukezera? Aparece, leva dois jogadores, três kills do Luke. Ele quer mais. O Denaro aproveita, mas o Gu responde agora. É um dois contra um. A Spike vai sendo plantada, o Gu, num clutch, pra tentar manter a The Union viva nesse mapa da Pearl. E agora, hein, se escondeu pelo museu, preparou ali as suas estrelas. Vem veneno, parece que a TBK já está esperta com a possibilidade. E aí já clica também, ele faz a pancada, faz o stun, tenta ganhar tempo. Tem na ninxame, o Gu não aparece, agora sim. Vai tentar destruir a torreta, mas se entrega demais. Clica de novo e Mateuzinho... Faz a troca, TBK! Vence a Pearl e empata a série em 1x1. É, é, a matemática que se faz mais uma vez. Não importa quem começa, 2x1 vai fechar essa série. Não sei pra que lado, se é a favor da TBK, se é a favor da The Union. Mas eu acho que o tanto que a TBK está jogando no dia de hoje merece muito essa série. Acho que trouxe aí uma mudança muito forte, muito importante, né? Foram três semanas de campeonato com desempenho muito abaixo, tanto individual quanto coletivo por parte de muitos jogadores ali. Então, assim, acho que essa mudança em uma semana, acho que era o que precisava a TBK. Acho que faz muito por merecer essa série. Mas, do outro lado também, a The Union quer manter a invencibilidade, quer praticamente carimbar a sua vaga aí pra grande, quem sabe, né? Essa grande final. Então, é um caminho a ser percorrido. Teremos mais uma vez. É um caminho difícil. Não é porque você é líder, tá 3x0, que as coisas vão ser fáceis, né? A TBK veio pra jogo, foram bem demais. Como você falou, eu já falei, tô gostando da TBK no dia de hoje. Pelo menos, tá mostrando, tá querendo, tá criando, tá jogando, tá ganhando o que precisa ser ganhado. Então, tá jogando bem o time da TBK. Vamos ver que vai ter uma Ascent depois, daqui a pouco. Mas temos os melhores momentos aí na tela. O mapa que começou com a TBK, né? Colocando uma vantagem de 7x0. E assim, mano, era um jogo que não tinha muito jogo. A ONU não tava jogo. Sim, não tava conseguindo encaixar. Nada, era TBK jogando. Tava 7x0, o Luke Zera já tinha lutado duas vezes, sabe? Já tava, é muita pressão de mapa, é muita pressão, é o continente. E outro jogador importante que você citou, o Luke Zera, que a gente, eu tinha falado lá no começo da transmissão, né? Nas estatísticas do campeonato, é o pior jogador. Mas não é um jogador que tem essa performance individualmente, né? A gente já ouviu muito dele, já viu muito dele jogando aqui. Então, assim, era de se surpreender os números do Luke Zera nesse começo. E nesse mapa em específico, ele jogou muito bem. Ele, desde o começo, era o jogador ali que estava também trazendo essa responsabilidade. Pode ser também um pouco da The Union nunca ter jogado contra o Harbour, né? Então, o Luke Zera foi uma grande surpresa ali, né? Amarga pra The Union nesse começo, mas foi um jogador... Ô, água de mata, ligava. Ô, bebe aqui, a saguinha tá ótima, você dá aquela golada, entendeu? Mas eu acho que é um jogador que é válido ressaltar, que fez um mapa aí muito importante a favor da TBK. A gente tem jogo, hein? Tudo em aberto. Tudo em aberto, cada time ganhou o seu mapa de escolha, que é o que a gente espera, geralmente, né? É, cada time ir muito bem. Mas assim, a TBK ganhou o seu mapa muito melhor, muito mais convincente. Acabou se confundindo um pouco agora na defesa com esses rush-b, rush-b, rush-b toda hora do time da The Union. Mas se organizou, teve um pause que funcionou, né? Então, veio muito bem. Executou os fundamentos ali do Valorant muito bem. A TBK tá bem legal no dia de hoje. Então, o jogo gostou. É o time que eu gosto de ver jogar, é um time bem tático. E os jogadores com a mira em dia se tornam um time muito perigoso aqui no nosso Challengers. É, são jogadores que, individualmente falando também, são muito bons, né? O coletivo precisava encaixar. Vamos ver os números da partida, como que ficaram, né? Quais jogadores... Olha lá, Lukezera! Olha ele! Aparece ele do outro lado, o Punk, que é outro cara também que dá muito trabalho, principalmente com essa aqui, o Joy, nesse mapa da Pearl, né? A gente já viu a The Union aí ver esse Punk dando trabalho demais pro adversário. Mas parabéns, Lukezera, válido ressaltar. Fez um jogo muito sólido, um jogo muito forte, né? Com esse Harpo, coisa que não aconteceu no primeiro mapa, né? Ele ainda teve um desempenho muito abaixo, mas se mostrou muito eficiente e importante nessa Pearl. Se não me engano, eu tô quatro vezes. Não sei se ele chegou a voltar uma quinta vez, mas foram quatro teammates, num 13x8. É um jogo onde ele tava muito em dia com as habilidades, tava muito em dia com o que ele tinha que fazer. Foi realmente muito bem. Um jogo que não dependeu tanto dos duelistas buscarem tanto jogo, farmarem, né? O Denaro fez uma boa partida, ele fez alguns rounds bem importantes, o Denaro, pra esse time da TBK. Então, foi um jogo que a gente não viu tanto, tendo que um duelista ter que matar 30 pra poder vencer. E a TBK conseguiu, né, vencer o seu mapa. Acho que dá uma confiança, tira um peso. E vamos pra uma Ascent. Ascent que os dois times estão... Hum, cada um ganhou uma e perdeu uma. 50x50. Então tá tudo aqui. 50x50, se você quer saber as porcentagens aí de possibilidades de ganhar esse mapa, tá tudo dividido. 50 pra um lado, 50 pro outro. Então corre lá, bebe aquela aguazinha, porque a gente vai pra um rápido break. Já, já tem Ascent pra vocês.